Pois é galera, saiu aí a votalhada das 8 da manhã E quem tá saindo é Bruna Grifão com 46,9 contra 43,81 da Lari Trussi E a Aline tá com apenas 10,11% dos votos E aqui vemos a geralzona né Sites 10, 46 a Bruna 43 a Larissa, 445 votos Quase não tá tendo votação nessa enquete Twitter 13 a Aline, 59 a Bruna, 26 a Larissa 225, Youtube 16 a Aline, 58 a Bruna, 25 a Larissa 388, Telegram 14 a Aline, 65 a Bruna, 19 a Larissa 8% aí, 8 mil votos aí Média parcial 13 a Aline, 53 a Bruna, 33 a Larissa 1 milhão de votos, quase não tá tendo voto né É isso aí, quem vocês querem que saia?